Bom dia, bom dia, bom dia pessoal, ótimo dia a todos, domingão, fim de semana, amanhã se inicia mais uma semana aqui, essa semana que vem, seja abençoada na vida de cada um de vocês, conquiste as felicidades, saúde, não é o que importa, o resto da gente corre atrás pessoal. Tempo totalmente nublado, está caindo uma garonha fininha, não vai dar para vocês observarem porque é fina, vai um palito de fósforo, bem lá na frente, depois desse pé de castanho ali, dá para ver aquela coisa cinzenta, muita chuva lá para aqueles lados, aquele lado ali também, do centro ali, quase não dá para observar a torre porque está chovendo bastante por lá, está caindo de dentro desde madrugada, graças ao meu senhor Deus, está debaixo de chuva. Olha só pessoal, céu totalmente nublado, esses lados ali do logradouro, creio que em logradouro, barreiros ali, está com muita chuva ali, Araruna, cidade de Araruna, Não vou ver se informar aqui, ó, que vocês veem que está mais limpo, ó, para esse lado aqui, mas está vindo outro ali, bem lá na frente, olha, aqui, se informa aqui e vai lá para esse outro lado que indica Araruna, pessoal. Vamos dar uma aproximada ali do, da Lagoa do Zé Ferreira, mostrar para vocês, bem próximo aqui a Lagoa do Zé Ferreira, ver como é que está. A madrugada inteira é de chuva ou cidade de Cacimbo de dentro, só agradecer, adeus. Bom pessoal, estou aqui bem próximo a Lagoa do Zé Ferreira, mas dei uma parada aqui para vocês verem ali, ó, Cacimbo aqui, tem bastante, tem 5 Cacimbo aqui, nessa localidade dele. É, antigamente, aqui passou, acho que um ano e pouco sem vir água encanada, né, aí o Zé Ferreira abriu aqui a, essa localidade dele para, da água, da Cacimbo pessoal, né, para, assim, não era água para beber, mas era água para lavar, entendeu? Acho que até cozinhar, a galera cozinhava com as águas daqui que ele, que ele liberava aqui para os pessoal aqui, dessa localidade aqui, do bairro, né, enfim, Cacimbo de dentro inteira, quem quisesse vir buscar água aqui, nessas Cacimbo, estava liberado. Tem um horário aí para vir buscar, eu particularmente vim bastante, vim, 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 bastante aqui, pegar água nessa, nessas Cacimbo. E a Lagoa dele aqui, está aqui, ó, ela secou completamente na seca, aí ano passado choveu bastante, chegou a sangrar, olha, bastante cheia aqui a Lagoa do Zé Ferreira. Não sei se foi ontem ou foi ontem, tinha uma galera pescando aí, eu vim até registrar, mas, como não tive tempo, mas, quando tiver uma galera pescando aí, a gente vai, tentar vir registrar, ver se sai peixe aqui nessa Lagoa. Mas, creio que ela não é liberada, tem que pedir permissão, dona aí, né, olha o tempo, pessoal. Acordei de madrugada, duas horas da madrugada com chuva, pesada, viu, pesada, eu até queria gravar para vocês, mas, não deu, vamos ver se a gente consegue ir lá na frente, mostrar para vocês com mais detalhe aqui, mais perto a, essa Lagoa. Eu vou dar uma pausada, vou por aqui, porque aqui não tem acesso, ó, lameiro danado, antigamente a gente passava aqui, ó, para dar acesso lá, nessa quadra ali, lá na frente. Vou dar uma parada e ir pelo calçamento aqui, lá eu volto com vocês, vamos dar uma caminhada, já serve para bombear o coração aí, a gente só anda de moto. Tamo junto, pessoal, tamo junto, já deixa o like aí, se inscreve no canal, no canal do Nordeste, acompanhando as coisas, aqui de Cacima e de Dentro. Vocês veem aí, como Deus é maravilhoso, né? A gente recentemente gravou um vídeo ali, no sítio de Conceição, as lavourinhas tudo, quase que se perdendo, né? Murchando, esperando que o nosso criador mandasse água, né? Para elas voltarem a sorrir, como é que se diz? A se reativar novamente, né? E Deus ontem mandou, né? Para você ver, tudo é no tempo de Deus, não adianta a gente se desesperar, porque quem manda é Ele, né? Eu tenho a dizer que Deus, Ele trabalha assim, trabalha com tipo o sol, né? O sol estava muito quente, né? Ele faz com que a galera, como é que se diz? Peça, ore, se ajoelhe para que no momento certo Ele venha e nos honre, né? A obra de Deus, Ele trabalha dessa forma. Olha o lambeiro que fez aqui, ó. Vamos ver se a gente consegue passar. Aqui Ele estava construindo um colégio. Se eu não me engano, era um colégio particular. Mas, enfim. Deram uma pausa, né? Aqui ao nosso lado direito já fica o muro do do açude. Ali na frente tem essas gradas azul. É um mini campo. mas aqui quando chove, olha o que faz. Fica um pouco ruim o acesso. Bastante louro daqui. Bora, meu amigo Gato Preto. Gato Preto, ele que é do canal. O nome do canal dele é Fugiu da Mente É Terreirão do Esporte, é. Amigo Gato Preto, tamo junto é nóis. Acompanha o canal aí. Turma Boa de Queimadas, meu amigo Circuito. Birico Guedes, tamo junto, Birico. Só aqui bem próximo. A Lagoa. O carão estava em cima do baldo aqui, ó. O sangradouro. Pescando. Eu digo, rapaz, aquele cara tem uma coragem grande, viu? Pois é, pessoal. Enfim, vou me despedindo de vocês nesse momento. Abraço a todos. Fiquem com Deus. Mais tarde, a gente dá uma passada nas ruas. Mostrar pra vocês como é que está o movimento aqui. Caso não queira perder, fica na ativa aqui. Lá pras 5h50, 5h40, a gente está postando o videozão. Caso não, chove agora na parte da manhã é o quê? 9h. Então, passa na parte da manhã e na parte da tarde. Na parte da tarde, 5h40, a gente está postando o video. Parte da manhã, 11h e pouco, a gente posta, beleza? Tamo junto. E é toias!